O empresário do varejo me fez recentemente a seguinte pergunta Charles, como que eu posso demitir a minha gerente sendo que ela é minha tia e praticamente iniciou do zero aqui a empresa junto com a minha mãe que é a fundadora Olha, essa é uma situação bem delicada especialmente porque, segundo ele me relatou a tia, que é a atual gerente, já está na empresa desde a fundação da empresa e ajudou muito a mãe dele, que é a fundadora, a proprietária da empresa desde o início mas estava aí com esse desafio de demitir a gerente, tia dele e que ajudou a construir a empresa praticamente do zero O que é que eu sugeri? Olha, o ideal é você trazer ela para uma conversa franca explicar que contratou uma consultoria, que a empresa agora vai ter normas, regras vai ter um manual de conduta, um regimento interno com regras claras e que todas as pessoas precisam cumprir você não vai se dirigir a ela como responsável por alguma ineficiência na empresa é importante que você tenha respeito, afinal de contas ela é sua tia e iniciou o negócio junto com a sua mãe fundou aqui o negócio é importante que você tenha consideração com isso, respeito com isso trate a questão com muita dignidade mas que você tente trazê-la para o seu lado o que você vai dizer para ela é o seguinte olha, preciso da sua ajuda você é uma pessoa importantíssima aqui dentro para nós é essencial que você acompanhe esse processo que você se responsabilize com algumas tarefas nesse processo precisamos muito de você, mas a partir de agora a empresa vai ter regras e todos terão que cumprir e o desafio é que nós teremos que ser o exemplo eu como diretor, a senhora como gerente, nós temos que dar o exemplo se a gente não der o exemplo, nós não vamos poder cobrar dos nossos colaboradores nós teremos regras para o horário de chegada, horário de saída nós teremos regras para o uso de bens da empresa para fins pessoais nós teremos regras para a utilização do horário de trabalho de algum colaborador para solicitar alguma demanda pessoal nós teremos regras para tudo isso e nós temos que dar o exemplo essa é a conversa que eu sugeri ele tivesse com a gerente dele e aí o que aconteceu, nós fizemos o trabalho, implantamos lá o regimento interno ela entendeu a situação, mas claramente não ficou satisfeita ela claramente não gostou, entendeu que era importante entendeu a necessidade, entendeu que a atitude do sobrinho era a atitude correta mas ela não ficou satisfeita a questão é que ela acabou não precisando demitir a própria tia pediu demissão depois, disse que já era a hora estava cansada, precisava passar mais tempo livre com os netos que a irmã já tinha saído, já tinha se aposentado já fazia alguns anos era a vez dela agora também então ela pediu o afastamento e o desligamento da empresa então entenda que quando você tem regras claras dentro da empresa e uma sistemática de advertências para o descumprimento dessas regras uma sistemática de premiação para os bons comportamentos para o atingimento de metas, para o alcance, ganhos de produtividade mas também uma sistemática de advertências para as não conformidades você acaba forçando as pessoas que estão ali com algum tipo de ineficiência a saírem da empresa então não é você que tem que demitir o regulamento da sua empresa é que tem que demitir a pessoa você tem que ter um regulamento que te permita contratar os melhores talentos contratar as pessoas que tem a maior probabilidade de performarem bem no seu negócio ter um processo de seleção que seja mais extenso um processo de seleção mais amadurecido um processo mais bem planejado o que eu vejo muitas empresas contratarem rápido e demorarem tempo demais para demitir você tem que fazer o processo contrário você tem que ter um processo de seleção mais rigoroso e uma sistemática para o desligamento que seja mais objetiva o cara não está performando ele não está fazendo as entregas para as quais ele foi contratado é natural que você faça a tentativa através de um treinamento que você tente a qualificação você pode testar ela em uma outra função pode e deve oportunizar a pessoa dando ali algumas opções para ela desempenhar melhor a entrega dela mas se isso tudo não resolver o problema a pessoa de repente é rebelde, é temperamental, é relapsa, é negligente ou simplesmente não tem compromisso com o trabalho, com a entrega dela o desligamento é o caminho natural e isso precisa ser feito de maneira objetiva a maneira mais fácil de você fazer isso, mais natural de fazer isso é através de um regulamento interno que as regras por si só já cuidam ali de criar uma sistemática de admissão e demissão então para demitir um parente ou um amigo a melhor sugestão é que você tenha regras claras e você deixe também através de uma conversa franca claro para essa pessoa, sendo seu parente ou seu amigo, que não é você quem vai demiti-la não é você que está demitindo ela se chegar a esse ponto de ter que demitir mesmo, você já tentou de tudo e não conseguiu você tem que chegar para a pessoa claramente e dizer olha, não sou eu que estou demitindo você nós somos os mesmos amigos, gosto de você você é uma pessoa extraordinária, nossa amizade permanece mas sucessivamente você tem descumprido aqui essas regras, assinado as advertências e eu não posso permitir que um exemplo como o seu me coloque numa situação difícil e delicada com os demais colaboradores isso prejudica o desempenho da empresa, prejudica a minha autoridade e aí eu não posso permitir então, essencialmente é isso a sugestão que eu tenho para você se você tem aí uma situação parecida com essa às vezes é um sobrinho, um tio e aí eu acredito que através de um regulamento interno você consegue resolver essa situação sem maiores complicadores por hoje era isso, muito obrigado por assistir um grande abraço e até a próxima